Nós tivemos um tempo suficiente, uma experiência rica para que possamos trabalhar as alterações necessárias, especialmente a regulamentação de dispositivos que ainda não foram regulamentados para que a Constituição possa alcançar os objetivos propugnados da época, inclusive por Ulisses Guimarães, quando a promulgou no dia 5 de outubro, afirmando tratar-se da carta cidadã, da democracia, da justiça social e pedindo, inclusive, a Deus que ajudasse o povo brasileiro a respeitá-la. É uma Constituição ampliada, com muitos artigos e que legislou no campo da legislação ordinária e complementar, mas ela produziu avanços inestimáveis, especialmente no que diz respeito a liberdades individuais, liberdades democráticas e direitos humanos.